Fala galerinha da tinta! Eu sou Ana Machado, pintora profissional E hoje a minha dica é sobre retox em acetinado e semibrilho Quem não tem dificuldade nisso, não é verdade? Basta corrigir com massa acrílica A massa acrílica seca mais rápido e tende a absorver menos a resina da tinta Facilitando o nível do brilho na superfície Localize a imperfeição, aplique massa acrílica sobre ela Aguarde secar Depois é só lixar, nivelando as bordas do retoque Elimine o pó com pano úmido Aplique duas ou três demãos da tinta em cima da massa E uma demão em toda a parede Prontinho! Parede pintadinha e perfeitinha Fica ligadinho aí no Coral Zap Tchau! Coral!